Bem, eu recebi aí várias pessoas comentarem aí na internet e tal, querendo saber se tinha uma maneira de substituir a ratoeira, uma ratoeira que tem essa aqui, bem, tem sim, tem uma maneira mais saudável de você tá matando um rato, em vez de tá armando essa ratoeira aqui, nem sempre funciona, os ratos estão safos, então, nem sempre funciona uma ratoeira, né, a velha ratoeira mata, mas eu tenho uma maneira melhor de matar o rato nessa chamada ratoeira ecológica, você pode fazer essa ratoeira ecológica com garrafas de pet e será uma economia para o meio ambiente. O laboratório de física David Duncan, né, reinventou a ratoeira, vamos jogar essa ratoeira fora e você não vai gastar dinheiro com essa ratoeira elétrica. Essa ratoeira elétrica você vai, funciona muito bem, você não vai gastar nada, praticamente nada. Você vai colocar aqui, quando o rato vier nessa parte metálica e ele colocar a cabecinha dele aqui, o próprio meu alimento que vai ser colocado aqui nessa parte, ó, certo? Então aqui vai entrar o fase e aqui o neutro ou vice-versa na energia. Pode ligar 220B. Na hora que o rato for comer o alimento que você colocou aqui, aqui tem um, na hora que ele colocar a cabeça, ele vai ser eletrocutado, porque ele vai fazer aqui, ó, com essa chapa metálica, ele vai fazer o contato, vai ligar, vai servir de condução, vai ligar duas, o fase e o neutro. E aí ele vai morrer eletrocutado. Aí depois que você eletrocutou, que o rato morreu eletrocutado, você vai retirar, joga fora. Se você tiver com muito nojo, você pode substituir a garrafa, qualquer coisa simples, né, ou você pode usar a mesma garrafa. Então, pessoal, isso aqui é um método ecológico de estar matando os ratos, certo? Bem, a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é uma soldadeira de ponto, ela custa em torno de dois mil reais. Essa é a nossa soldadeira de ponto feita com micro-ondas, certo? Tudo aqui é reciclado. Eu só gastei comprando aqui esses conectores, né, que custou seis reais os conectores. Aí eu gastei comprando dois metros de fio, né, eu gastei também. Um outro conector aqui. O micro-ondas eu peguei de uma pessoa que jogou o micro-onda queimado fora, mas o transformador dele tá perfeito. Você vai retirar o secundário e vai aproveitar que vai passar seis voltas aqui. Três voltas. É o suficiente, né? Então, vamos ver como ela funciona na nossa solda de ponto? Você pode fazer vários trabalhos, olha. Por exemplo, eu vou unir esses dois pregos aqui na minha solda de ponto. Vamos lá. Vamos ligar aqui, né? Vamos ver isso aqui. Vamos ligar aqui. Deixa eu só colocar aqui pra mostrar que ela funciona. Vamos lá. 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 um misto, dois pregos no outro, agora foi, você pode ver que agora foi, quando oxida você vê que quando oxida o metal no outro você não consegue trabalhar legal, que dá pra ver, eu acho que já uniu, uns pregos no outro, você pode observar a união, certo, então para quem faz artesanato é uma boa ideia, vou mostrar para você o que você pode fazer, você pode, por exemplo, as pessoas que querem fazer artesanato, vamos supor que eu vamos construir isso aqui, certo, você pode fazer aqui um, para quem gosta de fazer artesanato, aí eu quero soldar, essa parte que está aqui solta, essa parte que está solta aqui, eu quero soldar aqui, então vou soldar essas duas partes lá, depois aqui pode ficar um aro, né, então vamos soldar aqui na máquina, aí ó, aí você pode ver que soldou, e ó, aí você pode ver, ó, soldou bem soldado, deixa eu meter outra solda aqui, deixa eu meter outra solda aqui, ó, aí ó, aí ó, ficou perfeito, ó, certo, perfeito, aqui ó, você soldou, tá quente demais, né, então você pode observar, que você pode, inclusive, inclusive eu utilizei, eu fiz um desse aqui para utilizar aqui dentro da ratoeira, da nossa ratoeira elétrica, então, essa é uma máquina de ponto, ela tem uma potência extraordinária, olha o parafuso, está até quente o parafuso, ok, vamos ver, ó, fica, ó, o que 때문에 queimar aqui, mas, deixa eu mostrar para vocês a potência dela, Vamos colocar esses dois pregos aqui Vamos ver Olha aí, ó Olha aí, ó Na ponta Ai, tá bom, tá bom Tá triste pra caralho Até grudou aí Pode ver que a potência dessa máquina Então, é... Também, pessoal, é importante isso aqui Caramba, peraí que eu tô... É, ele é importante Você tem uma dessas aqui pra ensinar a aula de física Você pode ensinar pros seus alunos aqui, por exemplo Essa aqui da 700A É uma boa aula de física pra ensinar pra ele Corrente elétrica e resistência elétrica Principalmente resistência elétrica Onde você pode tá testando as resistências dos materiais Você pode explicar pro seu aluno, por exemplo, como a temperatura influencia na resistência elétrica E também serve um laboratório pra você calcular a resistência dos materiais, né A resistência dele à corrente elétrica Então, projeto bom Quem quiser... Quem quiser aprender a fazer Essa... Máquina de solda de ponto É só mandar um e-mail que eu mando pra vocês Falou, gente? Um abraço